Música Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira os projetos da fase 6 do ajuste fiscal gaúcho Entre as propostas apresentadas, destaque para que trata da lei de responsabilidade fiscal A lei de responsabilidade fiscal gaúcha não muda muito o cenário imediato Não alivia o aperto do nosso governo, mas é uma mudança para o futuro Evita o constrangimento de atrasar salários, atrasar municípios, atrasar fornecedores Quem não quer mais essa realidade no futuro, com certeza vai votar a favor da lei de responsabilidade fiscal estadual O que nos move é o interesse de todos os 11 milhões de gaúchos Especialmente aqueles que mais precisam do poder público Os demais projetos foram detalhados pelos secretários Márcio Biolque da Casa Civil e Giovanni Feltz da Fazenda Somatório de medidas que definitivamente sustentam a fase 6 do ajuste fiscal gaúcho E um conjunto de outras medidas e iniciativas igualmente importantes Mas que dizem muito mais diretamente, estão afeitas à questão de um rito natural e ordinário Das necessidades do governo e do Estado Ela busca contemplar aqueles projetos que ainda não foram votados pela Assembleia Como também um instrumento que nos é possível para provocar a votação de alguns Como é o caso de proposta de emenda à Constituição, que não há regime de urgência Então nós através da convocação extraordinária conseguimos provocar Conseguiremos provocar a votação, a deliberação dessas matérias Os projetos serão votados em sessão extraordinária na próxima semana na Assembleia Legislativa Obrigado Obrigado Obrigado